Olha aí cara, olha o que vai acontecer, olha o que vai acontecer A mulher tá pedindo, ela tá numa pastelaria, ela pediu um pastel de queijo Olha o que vai acontecer Olha, ele tá olhando, olhando pra ela Senhora, a senhora quer, não quer pedir nada mesmo? A mulher quer dizer, olha, eu sou de acerola Como é folgado, não é? Olha como é folgado, não é folgado Por favor, moço, esse pastel aqui é meu Esse pastel é meu Moço, mas esse pastel é meu, foi eu que pedi Você pediu? Pediu, obrigado então Isso aqui eu adoro, você vai ganhar Não, não, mas esse pastel aqui é meu Foi eu que pedi esse pastel Quer comer? Não, por favor, moço Pois não Pois não Esse pastel você não trouxe pra mim? Eu trouxe pra senhora Mas ele tá com medo, eu não vou pagar esse pastel Eu tô com medo, eu tô com fome, é por isso que eu tô comendo Mas você é pra mim, eu que tô com fome Mas eu não vou pagar esse, eu quero outro Essa senhora que pediu Não, não, eu quero Só uma coisa pra mim Por que você pediu pastel e olhou pra lá então? Porque eu tô pedindo refrigerante Por que você não tá olhando pra lá? Tô, mas eu vou pedir Eu não vou pagar esse pastel, você paga pra ele então Eu não vou pagar esse pastel, eu vou pagar A senhora pediu, você vai pagar Eu não vou pagar esse, eu não vou pagar Eu não vou pagar, eu não comi Quem que vai pagar? Você Você tá louca, moleque, eu vou pagar Você é louca, você que tá louca Você que tá louca Paga, porra, não vou Eu não vou pagar, eu não comi Ai, que maravilha, muito bom, muito bom Mas olha, eu acompanho aqui, beba uma água, um suco Você não quer alguma coisa? Um suco de laranja ou de tangerina? Ela pegou o kibe do cliente, cara Você vai comer folgado, cara Dá licença O que é isso aí? Ainda pega o limãozinho Com limãozinho, a derrida Garçom Quem é isso aí comendo meu lanche aí, pô? Esse cara tá muito folgado comendo meu lanche Fogado ou não, eu tô com fome, pô? Fogado sim Eu tô com fome Só que é o seguinte Dá licença mais uma vez aqui? Dá licença mais uma vez aqui? Você que vai ter que pagar esse lanche aí Eu não vou pagar essa bosta aqui não Ué, quem vai pagar? Quem vai pagar essa bosta? Por quê? Ô garçom, eu pedi o kibe? Não, quem pediu foi você Não, mas quem tá comendo é você, você vai pagar Não, o problema é que não O negócio é quem come, o negócio é quem pede Ô garçom, calma aí Ô garçom, vai fazer o quê? Calma aí, garçom Calma aí, garçom Calma aí, garçom Calma aí, porra Calma aí, o que, o que, o que, o que Solta ele, solta ele Só vem, vem, segura ele Sensacional, muito bom, muito bom Lá vai ele Lá vai ele Vamos lá Mais tarde, né? Tô mais tarde Tá bom, então, fica à vontade Obrigado A coxinha do cara Colégio Eu pedi Eu pedi a coxinha Você pediu? Eu pedi a coxinha Você vai comer a coxinha? Não, espera aí, calma aí O que que tá acontecendo? A coxinha é minha Eu pedi a coxinha Essa coxinha é minha Não, essa aí eu já comi, meu amigo Não, é minha Ô, garçom, faz pra cá, garçom Essa coxinha quer? Eu pedi a coxinha Eu pedi a coxinha Garçom, vem cá, garçom O que que tá acontecendo? Eu pedi a coxinha? Você pediu a coxinha E por que é pegar a coxinha? Eu pedi porque eu tô com fome Vai comer, cara Você vai comer Você vai comer Você vai comer Você vai comer essa coxinha, papai? Vou ficar bravo, senhor Vou ficar bravo, rapaz O senhor, seu bolinho Você não gosta de beber nada? Tudo, 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 tudo Tá bom? Pô, meu, ô, ô Isso negócio desse aqui Isso aqui é meu Não, não, não Isso é meu, rapaz Foi mal, pô Ô, Paulo, eu tô engasgando aqui O que porra é isso aqui? Pera aí, pô, pera aí Vamos conversar, pera aí Calma, o que que foi? Pera aí, ô Pera aí, ô Pera aí, ô Pera aí, ô É meu, não, é assim não Deixa eu dar uma mordida Pera aí, ô, pera aí 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 Negativo Ô, meu Faça o favor Eu gostava de comer tudo Essa p*** Que isso, rapaz Pera aí, ô Pera aí, pô Pera aí, pô, meu Pera aí, pô, meu Eu pedi Eu vai ter que pagar Você É quem é que paga Ô, ô, é que a conta é sua Que barbaridade aí O Guaraná também Pagou o c*** Pera aí, pô Pera aí Pera aí Eu como o que eu quero Quem manda a minha boca Sou eu, tá bom? Tá furioso O cara ficou furioso Eu pedi, você comeu Eu faço sempre isso Eu fico nos bar Quando eu vejo um trouxa pedir Eu come e pronto, entendeu? Tô que é você, rapaz Tô, tchau, tchau Pastel E pra beber Vocês queriam alguma coisa? Tomar um suco, refrigerante Coca, e você? Coca, e você? Por enquanto não, não, mas o cara comeu aí o negócio aí Ô, meu Ô, é nosso negócio aqui Você acabou no nosso pastel aí O cara comeu o quibe da garotada, sacanagem Eu não vou querer não Ô, garçom, chega aí, garçom Pera aí Pera aí, só vou fazer uma pergunta Pergunta simples O cara fez aí, o cara fez Mas quem pediu? Quem pediu? Quem pediu? Quem pediu? Então vocês pagam Por que não, irmão? Mas o cara vai pegar de fome Você vai pagar Você vai pagar o bagulho aqui Ai, ai Ih, os moleques tão bravos, hein Os moleques tão bravos, hein Os moleques tão pegando firme, hein Vai pagar Sinta aí, meu Deixa eu falar Isso é quem, meu Você vai pagar Jogar, jogar Jogar, jogar O que é isso? Jogar, jogar 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 Olha, olha que sacanagem Gelada Gelada Enquanto ele tá pedindo pro garçom Ele comeu a coxinha do cara Ai, que diabo é isso, velho Pede um molhinho, pede um ketchup, hein Que sacanagem O que foi? O bagulho é meu, velho Calma aí, já pus a boca, agora é meu É, seu c**** Ô, meu, 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 meu Que isso? Pera aí, ô, mano Ô, garçom Ô, garçom Chega, pô, que papo Deixa eu comer direito, hein, pô Paga aí, pô Paga aí, pô Ô, c**** Pai, como é folgado? Ô, meu É muito cara de pau, hein Você quer comer? Não quero mais Não quero mais, pô Minha, pô Tá louco? Que, 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 que É, rapa Que, 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 seu pastel? Só que é o seguinte É o seguinte Eu não tenho coca cola Você prefere um suco de tangerina, laranja, limão Pode ser Limão? Pode ser limão Tem limão? Não tem limão também Não tem nada pra beber? Não, prefere um suco Pode ser Água Ele pegou o pastel da mulher? Obrigado O meu amor, é meu pastel. Ele pegou o pastel da mulher? É meu, eu pedi agora. Ô louco, o que é isso? Ai, é uma mulher com vírgula, né? É mulher com vírgula. Mas eu quero comer esse, eu quero comer o seu. Não, meu amor, o meu pastel não. Não, eu vou comer. Eu vou comer. Por que não? Não, chama o garçom. Dá o pastel pra ela. O garçom vem cá, quem pediu o pastel? Quem pediu? Eu pedi, eu pedi. E a senhora é equipada, ele não tem nada a ver. Não, então eu vou comer, eu tô pagando, eu vou comer. O negócio é o seguinte, você paga e eu como. O negócio é esse. Ai, que sacanagem. O quê? Eu vou ficar pelada. Não, calma. Que isso? Vai ficar pelada aí não, não pode não. Eu vou devolver, calma. Não, devolve meu pastel. Me dá meu pastel aqui. Olha, o que é isso? Para, menina. Não, me dá meu pastel. Calma, não fica nervosa não. Calma aí, calma aí. Então, vamos recalmar, tá? Sabe o que que tá acontecendo? Vem cá, querido. Não fica bravo, não. Isso é uma brincadeira. É mentira. Você caiu na brincadeira do João Kleber. Do outro lado da roda. Você devia me dar um minutinho da sua atenção?